A organização está preocupada, positivamente preocupada, com os atletas, naturalmente. É preciso dizer que, por exemplo, na meia-maratona, nós tirámos a subida para o Marquês de Pombal, que são os últimos 800 metros, 800 metros no fim custa e, portanto, num dia de calor como vai estar, nós preparámos ter na partida, quando tem que tomar os autocarros, apanhar os autocarros na Garra do Oriente, teremos 24 mil garrafas de água presentes e aconselhamos, não obrigamos, mas quase que seria obrigatório a pegarem na sua garrafa de água, hidratarem-se, levarem a garrafa de água enquanto estão à espera, porque se beberem meio litro de água antes da partida, vão ter 6 quilómetros sem água, porque na ponte não se pode beber por questões ambientais, das garrafas não irem para o rio, etc, etc. Toda essa situação. A partir dos 6 quilómetros não falta rigorosamente nada. Na meia-maratona vão ter 3 duchos de água, na ponte 2, mais uma ao longo do percurso, portanto, enfim, tentamos, nós tentamos fazer tudo melhor, esperemos que vai correr bem, pensamos que vai correr bem, mas é preciso também que os atletas ajudem, ou seja, percebam o seu corpo. E não há nada como perceber o corpo para quem corre, para quem anda. Se realmente tiverem que parar ou se tiverem que, quem está a correr, caminhar, façam-no, porque é um dia de calor. Não é um dia para bater recordes. Seguramente que ninguém vai bater recordes, deve ser muito difícil bater o recorde pessoal num dia de calor como vai estar. O tempo muda, alterações climatéricas, pensávamos que iria estar frio e chuva, vai estar um calor desgraçado, ao fim de 4 dias sabemos isto, não se pode mudar uma corrida com 9 mil estrangeiros presentes, não se pode alterar todas essas situações, de maneira que pedimos, mais uma vez, eu penso que os atletas tenham cuidado, tenham atenção, olhem pelo seu corpo, olhem por todos, fazemos uma grande festa no final. São 10 anos de uma parceria que eu acho que tem vindo a intensificar-se, a profissionalizar-se, temos assistido à evolução destas corridas, cada vez mais globais, com mais participantes, estamos super orgulhosos desta parceria, temos o EDP Run for Tomorrow, onde fazemos um apelo às pessoas a correram por um mundo melhor, alinhado com aquilo que são os nossos objetivos, de sermos 100% verdes até 2030, adereçando aquilo que é a preocupação do planeta e as alterações climáticas, por isso é um apoio em que convidamos todos os nossos clientes também a correr, são 16 mil dorsais que entregámos ao longo destes últimos 10 anos, portanto é uma parceria que não podia nos deixar mais felizes e é para continuar. Obrigada. Eu acho que toda a gente consegue, claro que tem que haver um mínimo de preparo e treino, mas eu acho que se as pessoas forem aos poucos, o que eu faço normalmente é ir, corro três, corro cinco, corro sete, que é para depois no dia estar preparada para a prova e muita água, muita hidratação, boa alimentação, um bom pequeno almoço e acho que qualquer pessoa consegue fazer esta prova lindíssima, não é? E que experiência, não é? Passar a porra? Eu acho o máximo, assim, a 25 de abril já estamos habituados a passar, eu já fiz a Vasco da Gama também e acho que é extraordinário ver Lisboa deste prisma, é o máximo. Até já. Mais uma maratona, um evento importantíssimo para a cidade de Lisboa, um evento que marca o calendário de grandes eventos da cidade de Lisboa, do país e mesmo a nível internacional. É uma maratona que já está consagrada e que Lisboa continua a apoiar, irá continuar a apoiar, porque também é nossa, temos aqui a parceria da Câmara Municipal de Oeiras e da Câmara Municipal de Cascais, uma parceria que neste momento já se alarga a várias modalidades, desde o atletismo, desde a natação, da vela, portanto, desportos ligados ao rio e ligados ao mar. É esta maratona. O percurso é feito através, começa no mar e termina no rio, no rio Tejo, na nossa relíquia da cidade de Lisboa, que é o rio Tejo. E é uma prova que, referência, como eu já disse, que promove a atividade física, que promove estilos de vida saudáveis, que promove o desporto e que está de encontro aos nossos objetivos da Câmara Municipal de Lisboa, que é precisamente promover o desporto. A parceria da Luz com a prova cimeira das maratonas em Lisboa vem desde 2018. Faz todo o sentido para nós, enquanto marcas, estarmos associados, porque além da promoção do estilo de vida saudável, complementamos com a questão da hidratação, num contexto de provas desportivas é ainda mais fundamental, não apenas na prova, na preparação, mas na recuperação dos atletas. E, portanto, a junção de Luz ao estilo de vida saudável, à hidratação e também, sem esquecer, a proteção ambiental. As corridas geram uma pegada, o PET, as garrafas de plástico, são aparentemente poluentes, não se forem bem encaminhadas. É também o nosso papel nesta corrida, encaminhar o plástico para o seu destino, para a sua reciclagem. Obviamente, valorizamos muito as embalagens retornáveis. Não são possíveis nem seguras nesta corrida. Aquilo que pedimos a toda a gente e a todos os participantes é exatamente isso. É o respeito também pelo ambiente, pelo seu próprio corpo, mas também pelo planeta, que é aquilo que fazemos todos os dias, enquanto uma marca de água. E nunca se esqueçam de beber água. Nunca esquecer água é importantíssima para a hidratação, na prevenção de doenças cardíacas, do Estado-Geral de Saúde e, portanto, água. As águas não são todas iguais. Há umas melhores do que outras, dependendo da condição de cada pessoa, mas, no essencial, água é fundamental para qualquer pessoa. Uma partida emblemática da nossa Casa de Histórias Paula Rego vai até o Guincho, onde os atletas aí dão a volta e indo até a Avenida Marginal e entrando no município de Oeiras e depois no município de Lisboa. É uma partida icónica, como dizia, com uma paisagem única para o nosso Oceano Atlântico. Cascais associa-se a este grande evento, à Maratona de Lisboa, que é verdade que tem o naming do nosso município vizinho, mas onde mais de metade da prova decorre no nosso concelho. É para nós uma enorme honra. O atletismo, a corrida, tem sido responsável pelo praticar da atividade física e desporto de muitos munícipes. O munícipo que acorda, agarra no seu calçado e vai por estrada fora, literalmente. E é este exemplo que queremos dar aos nossos munícipes para que pratiquem mais e melhor desporto. A EML é uma empresa de mobilidade. Nessa circunstância, tem preocupações não só ambientais, mas também de organização de espaço público. E o Maratona Portugal representa em Portugal bons hábitos de vida, bons hábitos em termos de saúde, de bem-estar. E é aí que a EML quer estar, a acompanhar esta evolução que é necessária tomar na sociedade. Há metas fundamentais que têm que ser atingidas em 2030, do ponto de vista ambiental. E, portanto, a EML tem que acompanhar esta mudança, que vai ter que ocorrer sem sombra de dúvidas, na medida em que estamos a assistir todos os dias a alterações climáticas que matam milhares, milhões de pessoas no mundo. e isso é uma preocupação que tem que ser de todos nós, do planeta em geral, e que, neste caso particular, a EML vai querer estar onde, naturalmente, essas situações e essa informação acontece. É nessa circunstância que nos associamos, portanto, ao Maratona Clube de Portugal e é aquilo que de bom tem feito pelo desporto em geral, pelo atletismo em particular, ao longo dos últimos anos. O Carlos de Moia e a sua organização têm trazido para Lisboa, para Portugal, os melhores nomes do desporto mundial ao nível do atletismo e, portanto, esse prestígio, essa marca, é importante que a EML acompanhe todo este movimento. A família tem a oportunidade e o interesse todo em vir. Portanto, nós temos o... Vamos para a 42ª, isto é até difícil dizer, 42ª edição do Passei da Família. Estamos em festa, fazemos 50 anos, estamos em plena celebração dos 50 anos da marca e mais de 30 anos em parceria com o Maratona de Clube de Portugal a fazer esta edição do Passeio. Vai ser giríssimo, as coisas já estão a ser montadas, vai ter muitas animações, muitas diversões e, acima de tudo, um grande incentivo à atividade física por parte da família inteira. Dos 0 aos 100, apareçam, venham todos. No dia a seguir, já agora, ficam a conhecer também os nossos iogurtes que estão em pré-lançamento, iogurtes Proteína, que têm só uma dose de 25 gramas por embalagem, o que é fantástico. Portanto, para todos os atletas, este também é o presente de aniversário da Mimosa. Apareçam! Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto